Olá, tudo bem senhores? Eu sou o Reinaldo Santos aqui do canal RSM Montagem de Imóveis. Eu sou o montador de imóveis. Galera, primeiramente vou pedir para que todos aí se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e comentem também. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar que eu vou responder agora. Galera, nessa época de crise, eu vou falar um pouquinho das lojas de imóveis. O que acontece? Há dois anos atrás, quando eu deixei de prestar serviço para as lojas, eu deixei há quatro anos. Eu deixei de prestar serviço para as lojas e eu observei que eles estavam colocando um padrão de valores nos imóveis para que seja montado. Aqui na nossa região é a loja, principalmente a loja Marabras. O que acontece? Hoje, nessa época de crise, os clientes estão ligando para nós. Como tem muito montador sobrando, é só você fazer uma pesquisa aí na internet. Há muito tempo que eu não trabalho para a loja. Então, eu não me comparo com o valor deles, porque eles trabalham praticamente todos os dias. Eu trabalho um ou dois serviços por dia, às vezes eu pego um ou dois serviços por semana, então a minha situação é bem diferente. O que acontece? O cliente liga para mim, eu passo o valor, aí ele fala, nossa, mas o tal fulano lá fez menos. Ele trabalhava em tal loja. Aí o outro cliente liga, nossa, mas está muito caro, o outro fez menos. E o serviço? E o serviço? O nosso serviço da montagem de imóveis vai sumindo, vai sumindo. Gente, se vocês não têm noção de dar preço, não dê, vá trocar de função, vá para um Sebrae, vá fazer um curso. Porque esses caras que dão esse valor para a montagem de imóveis, 30, 40 reais, está prejudicando outras famílias. Ele tem que colocar na cabeça, a pessoa que está colocando 30, 40 reais, tem que colocar na cabeça que não é mais todo dia que ele vai ter esse serviço. Não faça mais isso, gente. Não cobre 30, 40 reais pelos seus serviços, não. Você não vai trabalhar direto mais. Se você estiver prestando serviço para uma loja, tudo bem. Né, a loja você vai cobrar do cliente, mas todo dia você vai ter serviço da loja. Mas quando você trabalha por conta, a situação é outra, a realidade é outra. Bom, galera, essa é a minha dica para vocês, tá bom? Espero que você se inscreva aí, curta, compartilhe e comente também, tá bom? Porque não dá desse jeito que na atual situação que o país está, a pessoa fazer uma coisa dessa, ela vai passar fome e vai ajudar outras pessoas a passar fome com o prestador de serviço. Galera, fica bem aí. Até logo, obrigado. Obrigado.